Tá, então, vou iniciar aqui, vou iniciar aqui logo Vamos combinar um código, um código, quando eu for terminar, se eu precisar terminar, você não fica desavisado X-Drot, X-Droot, é, Clip, Clip, não gravou esse, ó É, eu não sei, tem que, eu não lembro Será que não tava no record? A gente não apertou recorde Apertou Apertou? Então procura aí, procura aí Vamos só, qual código, o que que eu falo? Pois é, se tiver rolando outra coisa, eu não vou voltar pro poder de ouvir É, não, mas aí eu encerro, não tem problema se tiver rolando outra coisa Entendeu? O problema é se você estiver transmitindo, eu terminar e você fica assinado, entendeu? Ah não, em outros casos eu jogo... Isso, não, mas é só eu te avisar antes, que você... Entendeu? É, o que que eu falo? Ah não, agora vamos voltar com a nossa transmissão normal Normal, tá Só tu explicar qualquer coisa nesse sentido Tá, voltar com a nossa transmissão normal, aí eu vou continuar falando, mas é só pra você ganhar um tempo É, mas é massa, é perfeito Beleza? Vou iniciar aqui pra você já pegar o link Um momento de tensão Aí Tudo bem? Não, eu tô... Plenário Valeu Estamos entrando aí no plenário da Câmara dos Deputados Durante a votação aí Do... Do... Muito obrigado Infelizmente, hoje às nove horas da manhã Estamos entrando aí na... Na votação aqui no plenário da Câmara Durante a votação dos destaques Da reforma da Previdência É um momento aí de muita organização, muita articulação Os bastidores da Câmara seriam aqui É, é, os centros de viagem É, 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 é o centro da Câmara Obrigado. A gente está aqui, direto, nessas páginas, para mostrar os bastidores que acontecem, as articulações, os acordos para a votação. Você vê aqui o deputado Jesus Israel, com o top-contro, a mão da previdência, ele e a Eric Oswaldo, os outros deputados do Distrito Federal, que defenderam a votação da república. A gente está aqui no centro agora, você vê logo um pouco a gente lá, e aí eu vou começar a discussão, vamos tentar conversar com alguns deputados.